Na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, na novela Amor Perfeito, Júlio considera a ideia de convocar Leonel como testemunha enquanto Marê hesita em apoiá-lo nessa decisão. Ivan estende um convite a Adélia para um jantar. Sônia carrega um peso de culpa quando Júlio revela sua intenção de casar-se com ela. Cândida compartilha seus planos para a prefeitura em uma conversa com Verônica. Popó faz uma proposta de casamento a Celeste. Orlando fica perturbado ao examinar Leonel e Marê percebe sua inquietação. Anselmo decide buscar vingança contra Cândida. Orlando começa a considerar a ideia de levar Leonel ao hospital. Marê se emociona profundamente quando Leonel recorda parte de seu passado. Cândida realiza um comício em Andorinhas. Marcelino fica surpreso ao descobrir que Leonel é o pai de Marê. E para não perder as próximas emoções, emoções finais da novela Amor Perfeito, inscreva-se aqui em nosso canal, o Resumo Online da TV, deixe aqui o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações. Tchau, tchau.